Música Paramos aqui para fazer uma aventura Essa vai ser ferrada São 3 km e pouquinho São 2 milhas 2 milhas 2.1 milhas Para subir aqui a trilha Que vai lá para Blue Lagoon É de Blue Lagoon? Não Blue Pool Eu sempre falo Lagoon Blue Pool É um das atuações turísticas que a gente vê Muito na internet Ou em todo lugar que fala sobre Oregon É uma pool mesmo É um laguinho assim pequenininho Ele não é um lago isolado Ele segue um rio Então é um riozinho pequeno Que daí vira esse lago E ele é azul Literalmente azul Cristalino Água cristalina Então vai ser ferrado aqui Porque a trilha eu acho que é uma subida Ela sobe mais ou menos Uns 80 metros Para cima do início até o fim Então Vamos lá Aventura Vamos nos parcer Vamos nos parcer Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Oh sim Estamos apenas animados para começar a trilha Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Então antes de ir Uh You have parked legally We did I think And then So We are Here Alright Let's go Uh I'm tired Cansei já Aqui começa Uh Let me take a picture of this Trilha linda O rio ali embaixo Uau Olha a água lá Cristalina, cristalina Essa trilha só fica mais bonita a cada passo Gente O que é isso? Que coisa mais linda Uau 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 E até a próxima Fiete Lo romna Estina Marta Tinhas Estina Estina Tres Gente! Olha esse lugar! Eu sinto que eu vou apenas ver um Smurf em qualquer momento. Realmente! Uau! Que lindo! Eu não olhei no mapa em que ponto a gente está, mas... do jeito que a gente está indo devagar e tirando foto... acho que a gente não está nem na metade. Esse chão aqui é todo vulcânico. Isso aqui é lava. Claro que é de milhões de anos. Aqui é tudo lava. Ela é esponjosa. Eu estou me sentindo no Senhor dos Anéis. Estamos aqui, indo de um lugar para o outro. Estamos indo para Mordor. Uau! Olha esse visual! Uh! Olha esse cliff aqui! Gente! Esse lugar não para de me impressionar! Vocês vão ficar cansados comigo falando... Gente! Uau! Olha esse aqui! Estou na beiradinha... do penhasco. Estou na beiradinha! Estou filmando você! Hããããããããããããã.... Parece um aquário Vamos seguir Já estamos quase lá E... Voa lá Lá está o lago Mas a gente vai ter uma vista melhor ainda Lá de cima Uau! Lá de cima Gente, que coisa mais linda Você colocou o bacto lá Aham Espera João Paulo Oh meu Deus do céu Que coisa mais linda Uau! Cheio de gente O pessoal aqui Toda admirando A paisagem Olha que legal Lá parece que tem tipo uma caverna Embaixo d'água Parece que tem uma caverna Embaixo d'água Parece que tem uma caverna Lá parece que tem uma caverna Embaixo d'água Fazer um lanchinho Comer umas barrinhas de proteína Sem pressa de voltar Quero adinerar esse lago No máximo que der Eu tava achando que era alguém berrando Mas não Tem um só É um pássaro Preto Parece crow Ele tá fazendo esse barulho E a gente tá vendo aqui Que tem quatro nascentes ali Que é o que dá água pra essa lagoa E pro rio Uma ali Outra ali Outra ali E outra pequenininha lá Agora a gente veio aqui No outro lado Do lago Mas tem bastante reflexo do sol Aí não dá pra ver Aí não dá pra ver muito a água Aqui Assim, não dá pra ver o fundo, né Por causa do reflexo Dá pra ver um pouco lá Mas a visão que a gente tava lá Era melhor Uh, gente, olha só Que demais Ó, tem gente ali embaixo Ó Cuidado por você lá Estamos no caminho de volta aqui Já passamos da metade Olha como fica escuro aqui na floresta Isso daqui vai escurecer rápido, rápido Estamos descendo na área certa Acabei de pegar água ali do rio Água é uma delícia É realmente bom É realmente bom Gelada que nossa Olha, chega até a embaçar aqui de gelada Parece que eu tirei da geladeira Deve tá uns Perto de zero graus Essa água Yeah, eles dizem 36 degrees 37 É, 37 degrees Isso dá 2, 3 graus 2 graus A gente já tomou uma garrafa inteira Muito boa A água Muito boa, deliciosa Deliciosa Não tem gosto nenhum, né Isso prova que a água é boa Mas ela não tem gosto nenhum E bem cristalina Na garrafa Tu não vê nenhuma partícula De areia, nem nada Cristaliníssima Muito boa Olha, a gente perdeu isso aqui Quando a gente estava vindo Brincadeirinha Brincadeirinha A gente está vivo 4 horas depois A gente está aqui embaixo Caramba Foi um passeio longo A gente demorou Uma hora Mais ou menos Uma hora Para descer A subida demorou mais tempo E daí a gente ficou Lá em cima Não sei quanto tempo A gente ficou Uma hora e meia lá em cima Muito legal Valeu muito a pena Agora Segui Viagem de volta Para casa Mais umas 2 horas e meia De viagem Eu acho Beleza Vamos lá Vamos para frente Uau Olha só isso Uau 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 Vou fechar o vídeo Com Uau 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 Muito uau Muito uau Ah, essa é aquela cidade aqui queimou inteirinha Queimou todas as casas aqui Detroit Chama Detroit, Oregon Uau, olha ali Olha as montanhas, tudo queimada Uau, onde as árvores estão marrom Tudo queimou e morreu Uau, uma represa aqui Uau, que triste isso A gente não tem ideia do quanto queimou São quilômetros e quilômetros Não, não tem ideia do queimou Com as árvores A gente não tem que terminar Tinha tudo Tinha tudo Tinha tudo Tinha tudo Obrigado. Obrigado.